No ordálio de ciúme, ou oblação pelo ciúme, encontrado em números, no livro de números, no capítulo 5, versículo 11, nós vemos uma obra-prima do patriarcado em pânico, do patriarcado paranóico, perseguidor, que coloca na boca de Deus outra coisa a não ser doença, repressão, pânico. Vemos o Moisés, medroso das mulheres, dizer que Javé recebeu, enviou para ele uma inspiração e que ele deve proclamar essa inspiração aos israelitas. Então vemos um Moisés, uma grande figura bíblica, sem dúvida nenhuma, um grande herói, mas vemos a fragilidade dele, a perseguição dele, a psicopatologia dentro dele, quando o assunto é mulher, este ódio inconsciente do patriarcado à mulher, que transformou a mulher em demônios, demônios que devem se vestir dos pés à cabeça ainda hoje, demônios que precisavam ser queimados nas fogueiras. Esse horror, esse terror, esse abismo que faz com que esse patriarcado construa muitas vezes uma legislação que combina supostas leis divinas com leis humanas e cujo resultado não é outro a não ser o ódio ao feminino e o pânico ao feminino. Damos, graças a Deus, que as mulheres cada vez mais se libertam desse patriarcado opressor e denuncia esse patriarcado opressor, muitas vezes introjetado de maneira inconsciente em todos nós, homens. Mas há aqueles que estão abertos a revisar a introjeção cultural do patriarcado e aqueles que querem oprimir, continuar a saga dos grandes opressores, dos grandes patriarcas, como por exemplo Moisés, aqui em Números capítulo 5. Vamos ouvir um pedaço dessa obra-prima de pânico e ódio que deveria ser suprimida. Não tem nada de Deus aqui. Não tem nada de Deus aqui. Aqui o que nós lemos é a doença de Moisés que representa a doença do patriarcado até hoje. Até hoje. Se nós considerarmos que o ordalho de ciúmes é uma violência impensável, inaceitável sobre a independência da mulher, nós viajamos até o nosso tempo e encontramos todo dia agressões contra as mulheres, assassinatos de mulheres. Não que não exista o contrário, também existe. Mas historicamente, o patriarcado oprimiu, matou, calou, tentou controlar a mulher. considerada uma representante oficial de Satã. Uma psicanálise de Satã não ocuparia cinco minutos do nosso tempo e logo encontraríamos o medo, a insegurança, o pânico e o ódio por não poder controlar no interior da psique masculina. Satã se resume a um cagão frente a uma mulher. É isso que é o pânico do patriarcado frente às mulheres. E é bom que as mulheres denunciem isso. Isso tira as mulheres de uma zona que nunca foi confortável. na medida em que elas começam a assumir a sua própria individualidade e serem donas dos seus próprios narizes. Mas é o que se deve fazer. E é o que está sendo feito corajosamente. Leamos um pouco o ordalho do ciúme que Moisés coloca na boca de Javé e diz que Javé mandou ele dizer isso para os homens que estão ali em torno dele, para o clube do Bolinha de Moisés. Porque eu tenho todo o respeito, mas não posso aceitar esse texto que nada tem de sagrado e que poderia ser rasgado. Essa página que está bem aqui na minha frente. Amassada e jogada no lixo. Eu espero que um dia as mulheres façam isso. Espero que um dia elas leiam a Bíblia e publicamente rasguem aquelas páginas que são patrimônios destruidores da identidade delas. Isso aqui não é de Deus. Diz Deus pela boca de Moisés segundo Moisés Se alguém cuja mulher se desviou e se tornou infiel visto que às escondidas do seu marido esta mulher dormiu maritalmente com o homem e tornou-se impura secretamente note bem agora sem que haja testemunhas contra ela e sem que tenha sido surpreendida no ato não é necessário ter testemunha não é sequer necessário ter testemunha e muito menos ser surpreendida no ato Contudo, se um espírito de ciúme vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher que está contaminada ou ainda se este espírito de ciúme vindo sobre ele torná-lo ciumento de sua mulher que está inocente olha só quer dizer se o infeliz sentir ciúmes ele acha que alguém pegou a mulher dele comeu a mulher dele mas se não comeu se ele achar que comeu ele está já autorizado a fazer o ordalho dos ciúmes ele está autorizado a levar a mulher até a presença de um sacerdote pôr à prova aquilo que ela diz se ele é paranoico se ele é paranoico se ele é inseguro não importa o que importa é que ele achou que ela está diferente e não está mais submissa a ele se uma mulher se insubordina contra o marido ou de má vontade faz alguma coisa ou não faz ele poderia imediatamente então acusá-la de traição de adultério e levá-la à frente do tribunal diante de outro homem é claro para que ela provasse a inocência dela isso não é tão antigo assim então nós somos sempre perseguidos pela ideia de que as mulheres não são confiáveis e que nós podemos ser traídos a qualquer momento queremos confiança incondicional então a gente vê isso acontecer até hoje no pleno século XXI uma mulher terá que ter muito cuidado se exibir não só uma movimentação erótica mais interessante como também se ela se tornar muito independente dele frequentemente o analista se torna logo o primeiro culpado por estar estimulando a mulher a ganhar a independência dela o primeiro foco para onde é deslocado o ódio é para o psicólogo que sempre aparece na fantasia como alguém que apoia e estimula a consciência e o desenvolvimento o que é verdade inclusive exatamente isso que um analista tem que fazer apoiar e estimular o desenvolvimento para que cada pessoa independente homem ou mulher se torne verdadeiramente a própria pessoa então note bem o que acontece aqui tanto faz se a mulher tiver sido pega em flagrante se o marido desconfiar e tanto faz se ela é inocente ou culpada esse homem vai conduzir essa mulher diante do sacerdote e fará por ela uma oferenda de um décimo de medida de farinha tem um negócio aí dentro desse negócio aí já tem um negocinho aí de um dinheirinho rolando aqui na provação na oferta de ciúme já entra um dinheirinho também aqui que é a coisa do patriarcado também terá que levar um décimo de medida de farinha de cevada e apresentar o sacerdote junto com a mulher sobre ela não se derramará azeite imagina um corpo impuro povoado de demônios inclinada a lascivia a fantasia um verdadeiro sucubo um verdadeiro íncubo uma verdadeira lilith que já havia sido expulsa do paraíso por ter independência emocional psicológica e sexual Adão não gostou imagina se se derramaria azeite e se se porventura se acenderia algum incenso então nada disso será feito nem se derramará azeite e nem se porá incenso pois é uma oblação de ciúmes um ordalho de ciúmes uma oblação comemorativa que deve trazer a memória um pecado um pecado que nesse caso seria da mulher mas que na verdade seria do próprio indivíduo do marido que levou ela até lá o pecado é dele porque não se sabe se há uma situação real e ainda que houvesse não se poderia resolver a situação assim dessa maneira então opressora se condenada ela pode morrer inclusive porque o ordalho de ciúmes é também chamada de água ou águas da amargura é uma mistura de água contaminada que a mulher bebe se ela sobreviver então ela não é culpada isso é tão ridículo porque ela poderia ser aspas culpada beber água e sobreviver o patriarcado teria caído na própria armadilha que ele criou para si próprio note a irracionalidade dessa dessa atitude desse ordalho note como a mente patriarcal funciona como ela é estreita como ela é pequena como ela não pensa como ela tem medo de pensar então a mulher bebeu lá a água com o chão a poeira do chão da casa dela se ela morrer ela era culpada hein se ela não morrer aí ela não era culpada ela era inocente como se ela não pudesse sobreviver tendo tido um caso extraconjugal inclusive chegando a conclusão de que não funciona mesmo isso aqui então eu quero me separar disso aqui porque isso aqui não funciona porque todo ser humano tem direito a ser feliz todo ser humano tem direito se quiser a estar do lado de alguém que experimente amizade prazer cumplicidade não se pode obrigar o outro a ter essa disponibilidade essa disponibilidade é dada é claro que ela é construída sobre aquilo que é dado mas ela é dada também não pode ser forçada para nós o importante aqui é ver como essa mente patriarcal funciona e como um texto desse abusivo assedioso contra tudo aquilo que é a mensagem de Deus sob a forma humana de Jesus aparece ainda na Bíblia católica como uma palavra sagrada eu acho que o catolicismo tem que revisar isso aqui acho que o catolicismo tem que revisar os livros sagrados e guardar essas passagens para que nós possamos nos lembrar de não fazer isso de novo e não repetirmos esse processo destrutivo guardar como uma memória uma arqueologia do nosso pânico em relação a mulher mas retirar do livro passagens que nada tem a ver com o amor de Deus o carinho de Deus a compaixão de Deus que se derrama em nossa direção compreendendo as nossas inevitáveis faltas que cometemos todos nós cometemos e não tem falta mais grave do que a outra todas são faltas e frequentemente através dos nossos erros que chegamos até um lugar que estamos procurando frequentemente é assim com todos nós se autotorturar mas entender como processos de desenvolvimento isso aqui essa passagem é uma obra prima de neurose de psicose até porque pode apresentar a mulher diante do sacerdote se você achar que ela cometeu adultério o cara está doente emocionalmente ou é contrariado e usa psicoticamente por causa do ódio sobre a mulher então por mim eu arrancaria essa página porque eu não consigo encontrar nada que me lembre o amor de Deus eu não consigo Legenda Adriana Zanotto